2020 talvez tenha sido o ano que as pessoas mais passaram o tempo dentro de casa por conta da pandemia da covid-19 e de todas as restrições que foram impostas e também foi o ano do boom das plataformas de streaming com suas produções que tiraram do tédio pessoal que tava em casa pensando nisso nós fizemos uma lista com algumas das séries mais assistidas de 2020 e eu prometo que não vai ter spoiler a primeira série da nossa lista é a casa de papel todo mundo já assistiu menos eu a casa de papel conta a história de um grupo que se reúne para tentar assaltar a casa da moeda da espanha e aí o sede se desenrola com romance tragédia drama e ela se encontra disponível na netflix a quarta temporada foi lançada em abril e já conta com 65 milhões de telespectadores a segunda série da nossa lista é mother love ela pode ser assistida na amazon prime tem apenas oito episódios e conta histórias reais a produção não fala exatamente sobre romance mas trata de relacionamentos e a importância de ter empatia o que muita gente talvez não saiba é que as histórias que são representadas na série foram enviadas por leitores ao the new york times entre os relatos representados na produção tem a história de uma mulher que luta contra o transtorno da bipolaridade e um casal que está tentando adotar uma criança lembra o cara é outro sucesso de 2020 que conta a história de um grupo de irmãos adotivos que descobrem segredos de família e eu quero a gente tem e e esse grupo de irmãos também tem superpoderes a série conta com mais de 43 milhões de telespectadores que fizeram a série seu sucesso, que ela é hoje. A série tem drama, ação, aventura, e você também pode encontrá-la disponível na Netflix. Com certeza, The Boys foi outro sucesso absoluto da Amazon Prime, uma série super vista. A primeira temporada foi lançada no ano passado e a segunda nesse ano. A história da série fala de um grupo de super-heróis chamado Seven, mas que não são tão heróis assim, né? A produção teve 32 milhões de telespectadores em apenas 10 dias de lançamento da segunda temporada. É muita coisa. Só que, antes de assistir, você tem que ver a classificação indicativa. Por favor. Provavelmente você já viu uns anos atrás a brincadeira do chão é lava que viralizou na internet. Pois é, a Netflix, que não é boba nem nada, pegou essa brincadeira e resolveu produzir uma série. A diferença é que na série tem uma lava de verdade e os participantes precisam atravessar cômodos e nesses cômodos tem obstáculos e coisas que podem acontecer, mas quem cai na lava é eliminado. É o maior show de jogo na história. O dia que vocês passaram já vi essa série, achei muito legal e me deu muita vontade de participar. Eu não vi essa série. Netflix me chama. Ai, gente, essa série. Tinha que ter um lencinho aqui, ó, pra gravar. Eu desconheço quem tenha assistido This Is Us e não tenha derramado uma lágrima. A série é exibida na Amazon Prime e recebeu 16 prêmios. Merecido demais. Com certeza. Ela conta a história da família Pearson, mas foca na vida pessoal dos três irmãos. A Kate, que é uma mulher que é obesa e está tentando emagrecer. O Kevin, que é um ator frustrado e está tentando mudar ali o rumo da carreira dele. E o Randall, que é um empresário e um pai de família bem sucedido, mas que não sabe lidar muito bem com os fantasmas do passado. A série é muito emocionante, gente. É sério. Eu choro em todos os episódios. É muito linda. Ela fala sobre lições de vida, ela fala sobre família, sobre amor. Eu acho que todo mundo deveria assistir This Is Us. É muito bonito. Assistam, gente. Vale muito a pena. Quem gostou de Breaking Bad, é muito provável que vai gostar de Ozark também. É porque uma série é inspirada na outra. Ozark conta a história de uma família que se mudou com uma comunidade chamada Ozark. Ozark, e essa família acaba se movendo com lavagem de dinheiro e um cartel de drogas mexicano. A série já foi vista por 29 milhões de telespectadores que acompanharam a Tana até a terceira temporada. A série agora já tem sua quarta e última temporada confirmada, mas sem data prevista para a estreia. Você também pode encontrar a série na Netflix. Se você já viu o filme Um Estranho no Ninho, deve conhecer o nome Rated. A série é uma adaptação do longa e conta a história, a origem, da enfermeira Mildred Rated, a vilã do filme. Ela foi produzida por Ryan Murphy e foi lançada em setembro desse ano. Ela já teve mais de 48 milhões de telespectadores. Também é muita coisa por um período de tempo tão curto assim, né? O ator Steve Carell, famoso por interpretar Michael Scott's The Office, também é a estrela dessa série Space Force. A série conta a história de um novo comandante da Força Espacial dos Estados Unidos. Essas coisas só acontecem lá. Só lá. Que tem a missão de ir com a sua equipe de ir para a Lua. Mas não é só viajar para a Lua, né? Tem que dominar a Lua. O que chamou a atenção da série foi o carisma dos personagens e atraiu mais de 40 milhões de espectadores que assistiram a série que estreou em maio. A série você também pode encontrar na Netflix. Assista por favor para você entender melhor o desenrolado dessa história doida aí. Arremesso Final é uma série que tem uma pegada documental e ela conta a história do lendário jogador de basquete Michael Jordan. A produção mostra o início da carreira dele em Chicago, mas foca na temporada histórica que ele teve no Chicago Bulls. Todo mundo lembra, né? A série tem 10 episódios e teve quase 24 milhões de telespectadores. Se você gosta do esporte, você provavelmente vai gostar dessa série. Fica aí a dica para as festas que estão chegando, né? É isso aí. Conta aqui nos comentários quais séries você viu nesse ano de 2020. Bom, eu vou deixar aqui. Eu acho que o que eu mais gostei foram The Boys e This Is Us. This Is Us. Se você não viu algumas dessas séries, mas ficou curioso, também deixa aqui nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.